Nós temos a ALCA na Europa, nós temos um projeto de dominação e temos um projeto de integração capitalista europeu que está a ser uma testa de conta, está a ser um fator fundamental de ofensiva brutal, quer do ponto de vista capitalista e do imperialismo, mas também de dominação e condicionamento, obrigando a neutralizar ou até anular ou retirar aspectos fundamentais do projeto do Portugal de Abril. Quero trazer aqui também essa ideia de uma exigência e uma tarefa de uma luta que está hoje mais atual do que nunca, que é precisamente não apenas a resistência, o combate antifascista e o combate contra a extrema direita, que terá necessariamente de ser feito com a ruptura das políticas de direito. E este é um tema que marcou muito o processo revolucionário, mas que no meu entender marca muito o presente e o futuro e marca muito as nossas próximas tarefas e os nossos próximos desafios. O processo revolucionário, tenha ele a duração que tiver tido, com ou sem datas, mas tendo existido, ele deixou marcas profundas na democracia parlamentar portuguesa e, desde logo, como é evidente, na Constituição. Durante muitos anos, os partidos à esquerda do Partido Socialista propuseram como solução estratégica para o país reabrir Abril e, portanto, reabrir o processo revolucionário. A UDP chegou a ter, não sei se no final dos anos 80, um slogan que era Abril de novo com a força do povo. Julgo que esse quadro já não, ou seja, já não se coloca nos mesmos termos hoje, embora o objetivo continue a ser, na nossa perspectiva, reabrir um caminho popular de ruptura. Uma iniciativa popular que permita uma ruptura com o regime capitalista, neoliberal, imperialista e, portanto, contra o esvaziamento do conceito de democracia, eu diria, para terminar, que a nossa democracia não foi feita apenas para servir os objetivos da democracia liberal. A nossa democracia saída da revolução foi feita para servir a descolonização, os direitos humanos, os direitos económicos, os direitos sociais, a distribuição da riqueza e a socialização da propriedade. E acho, sobretudo, que temos de vincar que o 25 de Abril foi, de facto, absolutamente maravilhoso. Foi maravilhoso e os objetivos da descolonização, da democratização e do desenvolvimento foram conseguidos, independentemente do eterno diálogo que podemos ter acerca do que é que era o programa, do que é que era Abril, do que é que os militares queriam, sendo que para alguns militares o que eles apenas queriam era terminar com a ditadura e com a guerra, o resto não era com eles. Há muitos militares que encaram assim o 25 de Abril. Queríamos terminar com a ditadura, terminar com a guerra, o resto não era connosco, era com os políticos. Agora, claro que eu, em termos, enquanto socialista, sou tributária de um movimento social e político que nasce no século XIX, que é conhecido, que é tributária de uma luta sindical, de uma luta social grande, que é fundada em 73, que substitui o movimento que tinha nascido por sua vez em 64 e que defende uma democracia pluralista, socialmente justa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto